Este capítulo é sobre um triste incidente. Embora o nome de Balaão não seja mencionado nesta narrativa, Números 31, 16 diz que ele foi responsável pela corrupção dos filhos de Israel, corrupção que é descrita aqui neste capítulo. Agora, observe o seguinte, Todas as recompensas de Balaque não puderam induzir Balaão a amaldiçoar Israel, mas finalmente conseguiu convencê-lo a corromper Israel, fazendo com que algumas das pessoas se prostituíssem e praticassem idolatria com as filhas dos Moabitas. Isso nos ensina que, muitas vezes, quando Satanás não triunfa com ataque direto, ele consegue com ataques indiretos. Precisamos estar alertas em todos os momentos e em todas as circunstâncias. O que Balaão fez? Ele aconselhou Balaque a fazer com que os israelitas tropeçassem, fazendo-os comer de coisas sacrificadas a ídolos e cometer fornicação. Seus conselhos, infelizmente, funcionaram. Isso levou à prática da idolatria obscena no templo de Baal-peor. E o que foi que Deus fez? Ele ordenou que todos os príncipes culpados fossem enforcados à luz do sol. Antes de cumprir a sentença, um homem da tribo de Simeão levou Mabim de Anitta ao acampamento de Israel, para dentro de sua tenda. Finéas, filho do sumo sacerdote Eleazar, matou ambos com a sua lança. Finéas era inflexível em sua fidelidade a Deus. Deus enviou uma praga ao acampamento de Israel, matando um total de 24 mil ofensores durante o curso da peste. Foi o ato heróico de Finéas que causou a cessação de mais morte. Por ser zeloso por seu Deus, o Senhor decretou que haveria um sacerdócio perpétuo na família de Finéas. Amigos e amigas, diante de uma situação pecaminosa, a coisa mais fácil a fazer é ficar do lado do mal. Mas se somos filhos e filhas de Deus, devemos demonstrá-lo por nossas atitudes e a qualidade do nosso caráter. Ser inflexível com o mal significa que somos fiéis a Deus. Hoje, vivamos em plena fidelidade ao nosso Pai. Bençãos celestiais para você.